O que é o Jiu Jitsu? Você vai começar a meter porrada na sua cara, já se imaginou nessa situação? Quão terrível é ou pior? Já passou por isso e não soube como se defender? Então aprenda hoje como escapar, eu acho, de uma situações mais terríveis com o assunto da defesa pessoal, não é Pat? Exatamente, a defesa da montada, que é a possibilidade de te dar soco, cotovelada, quando a pessoa monta no adversário Você saber sair dessa situação é extremamente importante e pode acontecer principalmente na rua Pessoal, nós vamos fazer uma simulação aqui, unindo, fundindo o conhecimento da defesa pessoal do Jiu Jitsu com o Krama Caveira Então se você quer ver essa fusão muito mais aprimorada, não saia desse vídeo Porque no final eu tenho um convite mais do que especial Um evento inédito no mundo das artes marciais Não estou exagerando não, inédito no mundo Então assista a aula e no final do vídeo eu vou te explicar como você pode participar Pat, então vamos juntar aí o conhecimento da defesa pessoal do Jiu Jitsu com o Krama Caveira Vamos Nós Gil, vamos lá, da defesa É do embaixo, né? É, o Wesley é o que vai fazer aqui, vai executar o movimento Nessa situação aqui, quando a pessoa consegue fazer a montada Normalmente coloca um direcional, que trava a garganta, uma mira Para socar o rosto da pessoa que está por baixo O que o Wesley vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é aproveitar essa pegada Ele vai travar com os dois braços e colocar o meu cotovelo travado no corpo dele Para quebrar essa postura aqui, ó Você percebe que quando ele faz isso, eu caio um pouco para esse lado aqui Facilitando, a gente chama de barrigada, ponte, né? Outra coisa Depois disso, ou ao mesmo tempo, ele vai travar o meu pé lá, ó Para ele não poder abrir essa perna Porque se ele não trava meu pé, eu posso abrir essa perna E ele não faz o movimento, não executa o que a gente vai fazer agora Então Wesley, primeira coisa Um, ou dois, ou um, ao mesmo tempo Ó, então ó, pegou o mais rápido possível e travou lá atrás Agora ele vai fazer uma ponte na diagonal, travando esse ombro no chão, ó Saiu da situação Muito interessante E eu quero colocar uns detalhes aqui O que a gente faz no canal na caveira também Porque eu acho que essa fusão fica perfeita, cara Deita lá, Pac, vou te mostrar como que a gente faz O que o Pac falou aqui, cara, é perfeito Nessa posição, né, o cara tem muito equilíbrio Então o cara segura no pescoço O que a gente vê acontecer? Vou tentar Mais uma vez, Otávio Coloca aí em cima para a galera assistir rapidinho Rapidinho para nos monetizar esse vídeo, hein Rapidinho, Otávio O cara fazendo totalmente errado, olha lá Viu? Esse é um erro muito comum, Pac Você viu que quando o cara estava segurando o meu pescoço O que o cara embaixo estava ocupado em fazer? Socar Socar Esqueça tentar socar dessa posição Você não tem contundência Você não tem giros de quadril A gravidade é contra você Eu tenho muito mais força socando para baixo Eu jogo meu peso, deslocamento de peso para baixo Do que o Pac Imagina, eu estou colocando as costas do Pac no chão Qualquer soco que ele me acertar de baixo para cima aqui Não é contundente para tirar o cara daqui de cima Para nocautear alguém Um soco eu posso nocautear o cara embaixo Ele ao contrário não Então, primeiro erro Primeiro erro é tentar socar o inimigo dessa posição Até a escápula dele está presa no chão Dá um soco, Pac Fica muito prejudicado Não tem força para machucar Então, como o Pac falou Domino o braço Isso é perfeito Porque quebra a postura e equilíbrio do cara, né Segura lá, Pac Exatamente Uma única variação que eu colocaria Mas para um tempero técnico É na hora, segura com a mão Essa mão Esse cotovelo Encostar na orelha Aqui Segurar aqui, olha Com o cotovelo um pouco mais alto Para minimizar a chance de um soco no rosto Pequena alteraçãzinha E o pé lá, perfeito E aí a mesma coisa, né, Pac Aquela barrigadona lá Hummm O cara sai O macete que eu passo para a galera O macete técnico é O melhor momento para dar essa barrigada É quando o cara dá o soco Porque ele está em deslocamento Sim O cara ele É aquele que está muito posturado Quando ele vai Ele tem que jogar peso no golpe Aproveita o movimento É a máxima do jogador, é isso? É Quando o cara empurra eu puxo Quando eu puxo Quando ele empurra eu puxo Quando eu puxo eu empurro A favor do movimento Ceder para vencer Aproveita o movimento do agressor No caso Para fazer o que você quer fazer Então você usa mais uma força Que seria essa que ele comentou agora A seu favor Porque seria totalmente diferente No Jiu Jitsu No Krav Maga Se o cara tivesse ao contrário Se o cara montasse E ficasse aqui É Seria totalmente diferente Sim Aí já é uma outra história Já é uma outra situação Vamos ensinar essa técnica? Hoje não Quer aprender essa técnica? No evento dia 10 de maio Pac Pessoal eu vou falar muito mais Sobre a técnica de hoje ainda Mas eu já quero te dar um recado O que vai acontecer Pac Dia 10 de maio de 2021? Um evento inédito Uma fusão do Krav Maga Caveira Com o Jiu Jitsu Brasileiro A gente uniu as duas forças Uniu as técnicas mais usadas Para a rua Para a realidade mesmo Nesse evento Um evento que nunca aconteceu Em lugar nenhum no mundo Com certeza vai ser um super evento Você não pode perder Então você quer aprender Como lutar Como se defender Em pé No solo Ou agarrado Em qualquer posição de combate Então esse evento Do dia 10 de maio É para você Sabe o que é melhor? 100% online Você vai assistir aí Eu sou a casa É de graça Isso mesmo De graça Faremos um evento inédito No mundo Nunca Foi fundido Desta forma Trouxe um especialista Na luta agarrada E vamos conversar Sobre a mentalidade Do Krav Maga Caveira Para participar Clica no link Que está aqui Na descrição desse vídeo E preencha O seu formulário Fique tranquilo É de graça Mas para poder participar Você tem que se inscrever Senão você Não será notificado E não vai receber As orientações De como assistir esse vídeo Pac Nós mostramos aqui Algumas coisas de soco Uma coisa importante Que as pessoas precisam entender É que Quanto mais força Ela tentar fazer Pior é Pior é Eu acho que tem um fundamento técnico Que a gente Eles em casa não entenderam Que é essa barrigada Mostra para eles a barrigada Como seria uma barrigada perfeita Seria o fundamento Para a galera aprender Sozinho O parque mesmo Ó Na verdade a gente chama Além de barrigada Ponte Onde você vai travar Esse Segurou o braço Lá Ou a variação do Wesley Tanto faz Você trava Com a variação Você vai fazer Esse movimento aqui Ó Esse movimento E aí vai aproveitar O movimento E ir para cima Do agressor O movimento O movimento Esse UPA É UPA Muita gente chama de UPA Esse UPA Essa barrigada As pessoas a primeira pergunta A galera fala assim Ah mas eu vou conseguir Porque eu sou bem melhor Que outra pessoa Eu falo Cara se você não conseguir Colocar alguém Que tem quase o dobro do seu peso Para cima Você está errando na técnica Então você está muito fraco Fisicamente Sabe qual é o erro que eu mais vejo? A galera fazer assim Pá aqui ó Não sei se iludiu você ver esse erro Aqui a galera erra assim ó O cara tira um pé do chão O cara faz assim ó Ele tira Ou ele vira só de lado Ou ele vira de lado Ou ele só levanta para cima Aqui ó Que não é correto Aí esse UPA Essa barrigada Depois aí ele tem que Travar no ombro lá E fazer na diagonal E aí muito interessante Que ele comentou Olha eu sou mais fraco O cara está por cima de mim O cara tem 120 quilos Eu tenho 60 Na verdade Como você está junto Padril com padril Você se torna normalmente Um corpo só E você usa o peso do adversário Para jogar ele Não é É uma alavanca Que você está fazendo aqui Com o seu quadril Então quanto mais pesado For a pessoa Você tem uma alavanca de pernas Que você é muito forte Você tem uma trava de braço Então na verdade Muitas vezes o cara mais pesado Você faz esse movimento Sai de lado Ele Cai E você vai para cima Olha como a fusão está acontecendo Olha que interessante Lembram aí no vídeo Que eu falei Que se o cara estiver para trás A gente usa outra técnica Provavelmente esse é o seu erro Você usou a força No vetor O vetor de força É O cara está para trás E você está fazendo a força para lá Aí você está fazendo o cabo de guerra Eu estou puxando meu peso para trás E você vai querer puxar para frente Conversamos aqui do vetor de força Se o cara vai te dar um soco Projetando o peso para onde? Para o seu rosto Que está para frente Para onde o deslocamento do peso dele ocorre? Para frente Para onde minha barrigada manda? Para frente Então Trabalhar o vetor de força E Uma palavra que hoje está em moda Nas artes marciais Mas a galera não conta A galera conhece Mas entende Que é o time Tempo certo É Eu dei o soco Aí você dá a barrigada aqui Eu estou em deslocamento E o cara está acelerando Aí Pode ter 50 ou 120 kg Vai que vai 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 usar o movimento Mais o peso Mais o vetor Junto com a alavanca Que você fez De quadril Com a ponte Essa junção Dessas coisas Você consegue fazer esse movimento Está ouvindo esse barulho? Significa que o vídeo Já passou do tempo E que se você ficar Olha Olha Esse é um alerta Que é para terminar esse vídeo Que já estouramos o tempo E se você quiser aprender Isso E muito Muito mais Dia 10 de maio No evento inédito Fusão Eu sou Crava Caveira E Jiu Jitsu Clica lá no link Para poder participar Gostou desse vídeo? Curta Compartilhe com os seus amigos Inscreva-se no canal E vencer Caveira Tchau 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 Tchau